Feliz de as mães! Feliz de as mães! Feliz? Feliz de as mães! Muito bem! A gente vai começar esse domingo de das mães um pouquinho diferente. Mamãe e Francisca, o papai do Lizinho vão treinar e eu vou levar esses bebidos para tomar café da mãe na padaria. Tomei banho para poder ficar pronto para o nosso almoço, porque hoje o almoço vai ser um pouquinho diferente. Mas antes disso, vou cuidar desses dois. Pronto, chegamos aqui na padoca, já fiz o prato desses meninos. Está gostoso o café da manhã? Café da manhã é diferente. Esse ano nós resolvemos fazer o Dia das Mães aqui em São Paulo, porque sou eu, Isabel, Fernandinha, minha sogra, sogra da Fernanda e a única que não vai vir dessa vez é minha mãe, porque ela não conseguiu sair de Maringá, mas vai acabar comemorando virtualmente junto com a gente. E enquanto as meninas ficam arrumando as coisas em casa, eu trouxe essa duplinha aqui para tomar café da manhã. Chegamos aqui no apartamento. Os dois agora vão brincar um pouquinho ali no cantinho, enquanto eu vou arrumar algumas coisas, esperar a Bel e o Ale voltarem da academia, que eles estão aqui no prédio. e aí a gente vai para o salão de festas, onde será o almoço de Dia das Mães. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Nossa, uma luta grande, hein, amor? Por que você não vai ficar com o salão de pijama? Por que você não vai ficar com o salão de pijama suja? Posso sujar? É que acabou a ropa aqui de São Paulo. Nossa, amor! Ai, ai! O que que é isso? Olha o tamanho desse pelo! Gente! É um ânimo! É um pelo! Ah, muito obrigada! Não, estou destruindo a criança para brincar de maneira saudável, né? É, super! Ó, a mãezinha já treinou hoje! Mamãe está precisando, a mãe, dar uns escambitinhos. Ó, o treino ali também está bom. Aproveitei que tem uma outra mãe aqui para ir treinar. É isso que a gente faz. Você reveza? A gente reveza! Olha a luta livre lá! Todo mundo pronto! Partimos para o almoço, dia das mães. Vamos! Não, você fica, Ramona. Você não pode ir junto lá. Porque cachorrinhos não podem ir no salão de festas. Você cuida da casa, tá bom? Combinado, Mona? Você cuida da casa, tá? Até a gente voltar. Combinado, Francisco? Combinado? Vamos! Partiu, partiu, partiu! Quem abre a porta? Eu não quero ir. Então vai começar você também, né? Está todo mundo chorando. Ótimo! Olha isso! Eu juro que vai ser o vlog mais confuso de todos, né? Onde mãe só se lasca. Vamos no chão, Francisco. Está gravando? Não, mochinha. Chega. Vamos ver o meu colo. Era disso que eu estava precisando. Era disso que eu estava precisando. Deixa ali no chão. Olha aí, Chiqui. Olha ali na saladadinha. Era disso que eu estava precisando. Chiquinho, fica no chão. É meu colo. Por favor, atenção para o meu bronzeado. Isso aqui é família dos catais, gente. E olha que está só começando a se juntar a turma. Chegamos aqui. Pessoal da Petidos Famosos, que já trabalha comigo há bastante tempo. Já fez vários eventos. Hoje está preparando um cardápio especial para o Dia das Mães. Olha que lindo. Ele está fazendo tudo. Olha as louças, que coisa mais bacana. Lógico, as florzinhas. Eu acabei trazendo junto agora de última hora. Para dar aquele toque especial. Vem enranar! Parabéns! Mamãe, feliz Dia das Mães. Eu te amo. Pronto. Agora todo mundo chegou. A tia P está aqui já também. Marida, Belzinha, as mamães chegaram já. E as crianças estão causando? Causando horrores. Cadê, Telzinho? Que homem que ainda não causa? Ainda? Vamos mostrar, Telzinho. Aqui está a coisa mais gostosa do mundo, gente. Olha isso. Ai, meu Deus. Olha eu aqui. Estou dormindo. Deixa eu dormindo, mamãe. Chiquinho, o que você acha do Telzinho? Eu acho ele fofo. Gente, a maior delícia que a gente tem de todas as idades. Ó, 19, 8 e 3. E aí do lado de cá, ó. Temos de um mês exatamente. Que está querendo, não sei o que, seu mamar. Pronto. Adorei essa cabaninha, Fernanda. É prático. Muito. E quentinho ainda no frio. É. Olha o outro aí. Toda aconchegada ali dentro. Oh, meu Deus. Oi, Telzinho. Vai de barriga cheia. Tirei fome dela. Sim. Olha, olha. A olhadinha. Ele deu uma olhadinha. Oi, Telzinho. Oi, Telzinho. Ai, eu estou com sono agora. É teu pininho. Ó. É pequenininho, ó. Viu? Você vai brincar com ele? Sim. Sim. É muito bom. Você vai brincar com ele. É muito bom. É muito bom. É muito bom. das mamães fazendo isso vou mostrar aqui olha o soninho soninho com a cria Chiquinho vamos fazer uma foto das proles não, não tinha não vamos fazer uma foto a gente vai fazer uma foto do dia das mães vamos fazer uma foto do dia das mães a cara de quem quer fazer vamos muito obrigado Francisco vai ter um beijo não, não, não bom, a gente conseguiu fazer foto nossa, foi difícil, mas deu menos a trabalho é esse aqui porque esses outros dois aqui, presta atenção junto com aquele outro lá é tudo junto você também você vai chegar lá um dia não, meu quarto não se preocupe, vai chegar lá um dia voltamos pra casa de uma casa pra outra nossa vida é assim mesmo mas posso falar uma coisa? eu amo não posso não posso pedir nada mais do que isso amo meu filho tenho um filho maravilhoso tenho uma família incrível meu marido que é meu companheiro que eu amo muito irmãs maravilhosas tudo de bom, viu? espero que vocês tenham curtido esse vlog um beijo pra todo mundo um beijo pra todas as mamães do Brasil e do mundo e aproveitem cada segundo ao lado da pessoa que você ama beijo e até o próximo, gente agora deixa eu ir porque alguém tá com fome aqui de novo e eu vou esquentar uma canjinha pra ele agora e eu vou esquentar quer dizer sim você conhece a gente eu vou esquentar e eu vou esquentar